O Hotel Ponta Verde Maceió é mais do que um hotel quatro estrelas, é sinônimo de excelência, conforto, bom gosto e modernidade. Rodeado pelas mais belas praias do Nordeste, o hotel oferece o melhor da rica gastronomia local, além da hospitalidade e simpatia do povo alagoano. Nada como ficar frente a frente com a melhor praia de Maceió, a Ponta Verde, com suas águas calmas e protegidas por arrecifes de corais. O hotel ainda dispõe de serviço de quarto 24 horas, restaurante climatizado, com vista para o mar, piscina para adultos e crianças, internet sem fio de cortesia, salas para convenções e eventos e muita diversão para toda a família.